Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar lentilha. Uma receita gostosa, fácil de fazer, se você nunca fez ou nunca experimentou, essa você precisa fazer. Então vamos conferir a receita? Já estou aqui com uma panela de pressão aquecida, eu vou adicionar um fio de azeite e vou fritar. Aqui eu tenho 150 gramas de bacon cortado em covinhos e 150 gramas de calabresas fatiadas. Vou fritar até dourar bem. Bacon e calabresa bem fritos, bem dourados, vou acrescentar uma cebola média picadinha, quatro dentes de alho triturados e vou deixar refogar até dourar. Alho e cebola refogados, já estão bem douradinhos, eu vou acrescentar. Aqui eu tenho, gente, 300 gramas de lentilha já hidratada. Vou colocar aqui, ó. Coloquei essa lentilha de molho por uma hora, só para ela amolecer um pouquinho e ficar ainda mais fácil, para cozinhar. Para temperar a lentilha, eu vou utilizar três pedacinhos aqui, ó, de louro, folhinhas de louro, uma colher de sobremesa de sal, uma colher de chá de páprica doce e uma colher de chá de pimenta calabresa. Já tenho aqui uma água quente e eu vou adicionar na lentilha. Coloco a água até passar mais ou menos aqui, ó, dois dedos, tá? Acima da lentilha. É o suficiente para cozinhá-la. Vou tampar a panela e assim que ela pegar a pressão, eu vou marcar no relógio, gente, oito minutos, porque já hidratei essa lentilha, ela cozinha bem mais rápido que o feijão e eu não quero essa lentilha desmanchando. Acabei de retirar a pressão da panela e esse, gente, é o tempo exato para ficar um caldinho, ó, consistente e a lentilha inteira, sem desmanchar e macia, ó, bem macinha. Agora é só finalizar com cebolinha e salsinha bem picadinhos. E está pronta a minha receita. Vou montar uma apresentação bem bonita e provar. Receita pronta! Agora é só se deliciar. Já deixei meu arrozinho branco aqui do lado, só que antes de provar, quero pedir para você já deixar para mim aquele like, compartilhar bastante essa receita com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E agora, almoçar, né, gente? Difícil é conseguir parar de comer. Essa receita fica tão boa, gente, que eu não preparo ela só no ano novo, não. Faço essa lentilha durante o ano todo. Você pode congelar, caso for muito aí na sua casa, e ir descongelando sempre que tiver vontade. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.